Canal no YouTube? Pelos Nossos Olhos? Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui no canal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João. Oi, tudo bem? Eu sou a Odila. E hoje a gente está aqui para explicar para vocês um pouquinho da nossa ideia de criar esse canal incrível que você está assistindo hoje, que se chama Pelos Nossos Olhos. Esse canal então surgiu de uma vontade minha e do João e também de uma vontade de pessoas próximas a nós que nos acompanham, que tem um carinho especial para conosco. E nos momentos em que a gente viaja, nos momentos que a gente tem família, nos momentos que a gente tem na nossa casa, que a gente pudesse gravar para compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa rotina, da nossa viagem com essas pessoas que tanto gostam de nós. E também veio de um desejo de transformar essas nossas aventuras em memórias digitais, em memórias em vídeo. Ou seja, para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, para daqui 5 anos, para o ano que vem, a gente está assistindo um pouquinho dessa nossa vida, dos momentos bons que a gente passou, dos perrengues que a gente passou por aí. Então, esse canal, ele vem para compartilhar um pouquinho da nossa história com você que está nos assistindo. E a gente está muito feliz em desenvolver esse canal. Confesso que a gente demorou um pouco, a gente foi bem resistente para criar esse canal. Desde a primeira viagem maior que a gente fez, que foi para Rio Grande do Norte, a gente já tinha esse desejo no coração, mas a gente resistiu um pouco. Depois vieram outras viagens e a gente seguiu aí sem desenvolver essa ideia. E agora, nessa maior aventura que foi até hoje as nossas vidas, esses 13 dias de viagem, a gente resolveu então criar esse canal para compartilhar um pouquinho com vocês. E pelos nossos olhos, por que pelos nossos olhos? Aqui no nosso canal, você vai encontrar conteúdos, não somente de viagem, mas toda e qualquer coisa pelos nossos olhos. A nossa visão, a nossa observação sobre cada coisa, sobre cada momento. E a gente vai trazer tudo isso para compartilhar com vocês aqui. E sempre buscando trazer o melhor, o conteúdo que vai realmente te agregar, que vai trazer algo de bom para você, seja um encorajamento, para você também viajar, para você também buscar viver os seus sonhos. Mas também coisas simples aí, receitas. A Odila gosta de comprar bastante coisa na internet, então vai ter... Vários unboxings. Unboxings aqui, coisas diferentes. Como bem a Oddy falou, memórias que nós queremos deixar aqui. A gente acompanha vários canais no YouTube, e a gente vê como cada canal nos agregou, né? Nos ajudou para que nós estejássemos aqui após essa viagem hoje, e vendo tudo o que vivemos. E nós também, de certa forma, queremos agregar a vida dessas pessoas. Sabemos que podemos, através de pessoas que nos estimularam, que falaram, façam o canal, façam, mostrem. Vocês estão perdendo momentos, estão perdendo inúmeras coisas por não compartilhar. Agora sim, então, vai ser um momento especial. Nós vamos nos dedicar o máximo para fazer esse canal, inicialmente, um hobby, né? Para que nós possamos aqui mostrar quem somos. E tudo, e qualquer coisa, através dos nossos olhos. E vale ressaltar que esse canal, ele está começando. Então, muita coisa a gente está aprendendo. Muitos vídeos a gente viu que a gente já gravou de uma maneira que deveria ter sido gravado de outra forma. Mas eu acho que tudo é um processo. O canal está nascendo, está nascendo agora. Então, a gente vai começar baixinho, para daqui a um tempo, a gente estar com vídeos mega estruturados, muito bem gravados. A gente ainda, às vezes, tem aquela vergonha de estar passando gente agora, para de falar. Mas a gente vai perdendo com o tempo. E eu tenho certeza que daqui, ano que vem, a gente vai estar assistindo os primeiros vídeos. Vocês estarão assistindo os primeiros vídeos e vão dizer, nossa, como eles evoluíram, como eles melhoraram. E eu acho que se a gente começasse já grande, não teria graça. A gente começa pequeno para crescer e frutificar esse nosso canal. E vocês serão sempre muito bem-vindos. Serão sempre muito acolhidos por nós. Obrigada também por nos acolher na sua casa. E que você possa deixar suas sugestões, possa deixar as suas críticas construtivas, podem deixar as suas ideias. que eu acho que o canal é nosso, mas é muito mais para quem também está assistindo. Então, aquilo que você acha que é interessante, você pode deixar nos comentários, que a gente vai buscar atendê-los da melhor forma possível. E você que nos conhece pessoalmente, você que nos conhece e gosta, tem um carinho por nós, compartilhe, nos ajude nesse projeto, envia aos seus amigos, aos seus familiares. Eu creio que nós temos a somar na sua vida. E você também que não nos conhece, que caiu aqui de paraquedas, que simpatizou conosco, compartilhe esse vídeo, apoie o nosso canal, pois quem é criador de conteúdo, quem cria um projeto desse, sabe que é complicado, é amassante. Mas tudo vale a pena. Como a Odila bem disse, daqui 5, daqui 10, daqui 1 ano, nós vamos ver isso. E cada vídeo, cada momento, cada fala, vai nos trazer a memória, momentos que vivemos. E esse é o grande intuito do canal. Seja bem-vindo ao nosso canal, pelos nossos olhos, e fica com a gente. Até mais!